Olá, boa tarde! Está no ar o NIT Notícias. Consumo e narcisismo na internet. As novas tecnologias trouxeram outros desafios para a sociedade contemporânea. Como os usuários lidam com as novas possibilidades de interação na rede, é o tema do livro O Espelho de Narciso nas Águas da Internet. Consumo e narcisismo nas sociabilidades em rede. Esse é o tema da entrevista especial de hoje. O livro foi escrito pela professora do curso de comunicação social da UNIT, Juliana Almeida, com quem conversamos agora. Boa tarde, Juliana. Boa tarde. O livro foi resultado da pesquisa do mestrado? Exatamente. O livro fez parte da minha dissertação de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Sergipe, onde a gente fez uma pesquisa para tentar entender como é que a internet vem influenciando com as novas sociabilidades. Ou seja, pensar a internet não apenas como um meio de comunicação, mas também como um meio de interação entre as pessoas. E eu escolhi dois aspectos para trabalhar nessa dissertação que acabou se tornando esse livro, que foi justamente a relação que envolve o consumo e o narcisismo. Por quê? Porque, por exemplo, o narcisismo não é algo novo. O mito de narciso e eco vem de lá da Grécia Antiga, que é uma referência à questão da vaidade, à questão do auto-amor e por aí vai. E ele foi tratado já como uma doença, uma parafrenia, uma neurose, com Freud, com o seu texto titulado Introdução, Narcisismo. E aí ele percebe, o próprio Freud já traz uma percepção de que o narcisismo, existem dois tipos de narcisismo. O narcisismo primário, que é aquele que nasce com a gente, essa questão do auto-amor, da preservação e por aí vai. E tem um narcisismo secundário, que seria uma investida libidinal do ego. E aí você pode desenvolver, inclusive, algumas doenças com relação a isso, algumas neuroses e por aí vai. Só que com o livro não é da área de psicologia, ele é da área de sociologia. Então eu fui pesquisar o narcisismo a partir de uma perspectiva do narcisismo social. Como é que as redes, as sociabilidades em rede, principalmente as redes sociais, elas acabam estimulando essa questão do narcisismo, de você querer aparecer sempre, de você se rotular como alguém que é desejável, como alguém que está sempre em evidência. E para isso eu trato em dois aspectos no livro, que é a selfie, que é aquela foto que todo mundo faz, que você vira o celular para si mesmo. E tem um outro tipo de foto que é bastante utilizada, que é o brag. Poucas pessoas conhecem esse termo, ele surgiu em 2013, já faz parte, inclusive, do dicionário de Oxford. E o brag, ele é aquela foto em que você tira a foto para fazer inveja às outras pessoas. Fazer inveja a familiares, amigos, enfim. Uma quarta-feira você está na praia e vira a foto dos peizinhos lá na praia para fazer inveja com quem está trabalhando. Os reflexos do consumo e narcisismo, principalmente nas redes sociais, podem ser nocivos? Sem dúvida. Porque você pode perder o controle disso. E viver em função de likes, de cliques, tentar simular uma vida que não é a sua, tentar consumir coisas que você não pode. Então, esse é um comportamento que a gente vem observando, que ele é muito recorrente. Não quer dizer que todas as pessoas façam isso, mas é um comportamento recorrente. Então, por mais que haviam estudos que tratavam sobre isso, na área de psicologia, na área de comunicação, falando da interação das redes, a gente resolveu fazer esse livro justamente para tentar entender essa relação da sociedade. Porque a gente não pensa mais a internet como algo virtual. Na verdade, você projeta a sua vida na internet, então você tem a sua vida em um outro plano de realidade. E isso tem mudado bastante as relações. Agora faça um convite para as pessoas para o lançamento do livro. Pois é, Cléia. O livro vai ser lançado no dia 19 de outubro, na Sociedade CMA, às 18 horas. Convido a todos que participem. Vai ser uma noite bem interessante, porque a gente vai estar lá com o livro, a noite de autógrafos, vamos ter um coquetel também. Para aquelas pessoas que gostam, que se interessam por esse tema, eu faço o convite para que a gente possa refletir juntos. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Juliana, pela sua participação. Eu que agradeço. O NIT Notícias fica por aqui. Um ótimo final de semana para você e até segunda. Transcrição e Legendas Pedro Negri